Quero mandar um abraço a toda a equipe do Memorial Planos em destaque para você. Se você ainda não conhece, tem que conhecer o Memorial Planos. Um abraço para o Marcelo. Ei, Marcelão, um abraço para o Marcelo. Memorial Planos, gente. Aline, você viu aqui o Neodonto, acabou de sair daqui. O Neodonto é a grande parceira, grande parceira do Memorial Planos. Quem tem Memorial tem o Neodonto. E a Memorial Planos desenvolve um projeto muito legal, que é atender o senhor, atender a senhora, atender a sua família, atender os seus funcionários com vários prestadores de serviço. Obviamente que é um plano funerário, um plano que vai te dar total segurança quando você precisar, para você, para a sua família, para os seus funcionários. Mas, obviamente, que não para por aí. Memorial Planos, ele tem todo um pensar em vida. E assim que eles falam, aqui, o nosso lema é pensar em vida tudo o que eu posso lhe oferecer de vantagens, de possibilidades. Aí você tem, desde aparelhos que você precisa, principalmente os idosos, você tem os veículos, você tem as colônias de férias, você tem chacras, casas, e tudo isso com um preço pequenininho para você. Além de tudo isso, você conta, obviamente, com uma equipe nota 10 para atender o senhor e a senhora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Neto, quais são os benefícios que eu possa ter? Vou te dar um, por exemplo. Vamos pensar no seu carro. Seu carro quebrou? São inúmeros parceiros, inúmeros mecânicos, Auto Center, que é parceiro do Memorial Planos. Se você tem o Memorial Planos, você tem ali inúmeras vantagens. Neto, eu quero viajar com a minha família no final do ano. Vamos ver uma casa, vamos ver um apartamento, ou vou ver uma colônia de férias. Neto, no dia a dia aqui, eu gostaria de ter um atendimento mais bacana, ter um descontrair no final de semana, ir para um clube. Você tem parceiros do Memorial Planos. Os grandes clubes aqui da cidade são parceiros. Onde você vai pagar uma taxa pequenininha para você e sua família usufruir dos clubes aqui na nossa cidade. São inúmeros parceiros, inúmeras vantagens, além, obviamente, do atendimento que é feito pelo Memorial Planos. Como, por exemplo, os carros, veículos de assistência. De repente, você precisa, eu preciso retornar ao médico, passar por uma consulta, de uma maneira programada, pagando uma taxa bem pequenininha, muito mais em conta de vários prestadores de serviço. É um sistema que leva você, que pode te buscar também. Você vai entrar em contato com o Memorial Planos. Então, vale muito a pena. E volto a dizer, de repente, você, olha, será que ele faz, a gente consegue fazer um plano para a minha empresa? Quer dizer, eu tenho aqui 16 funcionários, eu tenho 5 funcionários. Sim, o Memorial Planos tem um diferencial para a sua empresa, onde os seus funcionários serão acolhidos com clínicas odontológicas, clínicas médicas, com assistência total. Tudo isso, o Memorial Planos oferece para você. Se você ainda não tem o Memorial Planos, entre em contato nesse telefone que está na tela, 3301-4919. 3301-4919. Você vai entrar em contato, uma equipe vai estar te esperando. Aí você pode falar que assistiu aqui, assina um programa, eu vi um neto falando, eu quero saber quanto sai para mim, para a minha família. O que conta, né? O que está dentro desse plano que eu vou fazer? Quais são as minhas vantagens? Porque é muita coisa. Eu tinha que ter dois programas aqui para poder falar de todos os parceiros, de todas as possibilidades que o Memorial te oferece. Então é mais fácil você ligar, você liga, o pessoal vai te mandar pelo WhatsApp, você vai entender valores, quem pode fazer parte do seu plano, porque o plano é sempre coletivo. Dez pessoas, por exemplo. Você faz o plano e você tem atendimento e assessoria para dez pessoas. Olha que bacana, de repente que eu não pago um pouquinho, você nem percebe, você nem vai perceber. E aí, em uma vantagem que você tem ali, uma necessidade que você vai ter, você já tirou esse valor e vai ficar muito mais tranquilo. Então, conte, conte com o Memorial Planos. Liga e entre em contato nesse número que está na tela para você. 3301-4919. 3301-4919. Memorial Planos. Porque o plano principal é você estar bem em vida. Memorial Planos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.